O mercado prevê inflação de 4,1% e o crescimento, a alta, de 2,53% no PIB para este ano de 2019. Mas a gente vai saber agora certinho se isso é um número bom. A gente vai conversar agora com o Emerson Buritza, que faz parte aqui da receita do município de Rolim de Moura. E a gente vai saber um pouco mais sobre esse assunto, até para você em casa entender também. Será que realmente essa inflação vai prejudicar muita gente? Esse PIB que vai aumentar, que pode aumentar também, é bom ou é ruim? A inflação significa o aumento do preço das coisas que nós compramos. E no Brasil a inflação oficial é medida pelo IPCA. A gente tem vários outros indicadores de inflação, como o IGPM, o IGPDI, mas que leva em consideração o poder de compra de pessoas ou de empresas. Para o povo mesmo, para a massa geral da população, o índice oficial é o IPCA. E essa previsão aí, o Brasil trabalha com a meta de 4,5%, é um gap de 2% abaixo e 2% acima como meta de inflação. Quando a gente fala de uma projeção de 4,5%, significa que aquelas coisas básicas que nós compramos devem aumentar em média 4,5%. Isso não significa que o arroz deve ficar com alta desse valor, que a energia elétrica vai ficar com esse valor. Se tem uma ideia, agora no final do ano a gente já tomou uma pancada de mais de 20% do aumento da energia elétrica. Então é um aumento médio, se envolve com combustível, envolve os produtos básicos de consumo na nossa casa. Mas o que é lógico, o que a gente tem que levar em mente é que o nosso poder de compra, se a gente não tiver aumento no nosso salário, a gente vai começar o ano podendo comprar 100% e vai terminar o ano podendo comprar menos 4,5% do nosso valor. Isso é ruim, por um lado, mas é bom para o outro. A gente tem que buscar a causa da inflação. A causa da inflação, ela normalmente está fundamentada ao poder de compra das pessoas. Quanto mais dinheiro você tem, mais você demanda produtos, quanto mais você demanda produto, menos produto fica no mercado e quem tem o produto quer vender um pouco de preço a mais. Esse número, 4,1%, para início de ano, é normal ou dá para se ficar assustado ou preocupado, como eu já disse? Então, até outro dia nós falamos a respeito do orçamento da União, isso é um número estimado, não há aí, vamos dizer assim, pode ser que fique abaixo, pode ser que fique acima. Então, o governo vai trabalhar com as medidas econômicas a manter o núcleo da inflação, que é de 4,5%. Pode ficar abaixo, como esse ano de 2018 deve ficar abaixo de 4,5%, como pode ficar um pouco acima. Particularmente, eu gosto desse número. Um país que não tem inflação ou que a inflação é muito pequena, significa que o país está estagnado, ele não está crescendo. Então, a inflação, de modo geral, do ponto de vista econômico, ela é boa, ela não pode ser muito alta, porque daí nós perdemos o controle no nosso poder de compra. Particularmente, como contador e como assalariado que sou também, eu sempre vejo como é uma meta boa, é um número bom. Ele não assusta ninguém, nós conseguimos controlar, nós já sabemos que nós vamos perder mais ou menos isso em capacidade de compra. Para as categorias profissionais, já tem aí um número para você brigar pelo aumento de salário quando vence os decílios coletivos. Você fica meio que estabilizado. O ruim é quando prevê 4,5% e no final do ano dá 10%. Aí arrebenta qualquer orçamento, os sindicatos e os empregados não conseguem sentar para negociar um número que vai ser exato. Os empresários não têm como planejar, porque também não dá para você dar aumento de salário, prevendo uma inflação de 4%, depois ela vai a 10%. Então, se o governo conseguir trabalhar dentro dessa meta de 4,5%, eu vejo como um número muito bom. Olá, Emerson, quanto ao crescimento do PIB para este ano também, está dentro do patamar? Nós esperávamos um pouco mais. O Brasil vem de vários anos de recessão. O último ano, o penúltimo e o último ano, nós tivemos uma pequena reação no crescimento. Foi afetado, logicamente, pela crise política do Brasil. O Temer começou bem, mas depois sofreu muita pressão política. O PIB, esse crescimento aí, ele mostra que o Brasil está progredindo, que o Brasil está aumentando a capacidade de emprego, aumentando a capacidade de gerar renda. Quando você, aí do outro lado, está nos assistindo agora, vem falar em crescimento muito baixo, significa que as coisas não vão melhorar. 2,5% é um número razoável, mas a gente esperava um pouco mais. Lógico, como é o primeiro ano de governo, muitas medidas que serão tomadas esse ano, elas não vão surtir efeito esse ano. Deve surtir efeito em 2019, 2020, quando a gente deve aí ter um crescimento maior. É um bom número. O primeiro ano de governo não deixa de ser ruim. O primeiro ano de governo não deixa de ser ruim.